Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Márcia, blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará e hoje eu não vou aparecer porque eu ainda estou de pijama, mas eu vim mostrar pra vocês a minha caixa da Natura, esse é o meu primeiro pedido do ano, tá? Aqui tá a nota, deu 300 reais porque eu pedi aquele perfume, aquele essencial homem que estava na promoção, pedi uns hidratantes, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Pensa numa caixa difícil de abrir, a cola é muito boa mesmo, duvida alguém violar. Então, como eu falei para vocês, eu pedi esse homem que estava na promoção, tudo é pedido de cliente, tá? Dessa vez eu não pedi nada, na verdade eu pedi só para mim, foi um batom. Então, esse aqui é a minha amiga Leia, pediu esse Cromos, que é um protetor solar, acho que é para o rosto, e pediu um batom, desse aqui, da Natura Fáceis, eu pedi outro para mim, ele é... como que chama? Não esqueci. Vou lembrar e colocar aí na tela para vocês. Isso aqui já veio abertinho aqui, né? Mas aí é só fechar. Esse aqui é o refil de uma colônia de maracujá, e essa promoção aqui, de dois que pediram. Esse caiaque pulso aqui, e também teve... Ah, aqui é o meu batom que eu falei para vocês. Só esses pedidos aqui, deram o valor de... Deu 298. Só que, como vem a nota fiscal, eles têm que imprimir essas coisas, aí eles cobram uma taxa para imprimir a nota fiscal aí. Ah, tá, veio de amostra, esses do homem aqui, ó. Três amostras grátis, aí veio as revistas, né? Sempre eles mandam duas revistas, dois pedidos, dois pedidos, assim, adiantados, né? Eles mandaram a do ciclo 3 e a do ciclo 4. Então, foi esse que veio na minha caixa da Natura, ciclo 2. É o meu primeiro pedido do ano. O ciclo 1 eu não pedi porque eu ainda tinha, ainda tenho bastante produto, assim, do último ciclo do ano, que foi o ciclo de Natal, o ano novo por aí. Eu aproveitei umas promoções, então eu não fiz o ciclo 1, tá? Meu pedido do ano já é do ciclo 2. E é isso que eu vim mostrar para vocês. Como vocês sabem, eu venho do Natura, tenho a minha vendinha aqui, tudo mais, gravo vlog, gravo ideias, gravo... Gravo de tudo, tá? Então, se inscreva aí no canal, aperta aí no gostei. Muito obrigada por estar aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!